Meu nome é Céline Seixas, tenho 23 anos, sou do interior de São Paulo, empreendo na empresa Céline Seixas Store, que é uma loja para ajudar as mulheres a serem a melhor versão de si mesmas. Então, eu acompanho a Sabrina meio por cima. Em 2017, eu conheci pela Boca Rosa. Nossa, ela fala sobre empreendedorismo, eu gosto de mulheres falando, né? Tipo, sou uma mulher, então eu me sinto mais à vontade, me sinto que vou conseguir fazer quando é uma mulher. É muita informação, então eu faço uma aula, vou aplicando, não deu certo que eu apliquei, eu reassisto a aula, vejo no que eu errei, então eu tô aos poucos, mas tudo que eu já assisti até agora no curso eu achei incrível. A aula de e-mail marketing, eu não tinha ideia, aí eu fui procurar as empresas. Hoje eu consigo fazer e-mail marketing sozinha e pra mim, assim, é uma evolução enorme, porque eu achava muito difícil, eu nem sabia o que era um e-mail marketing. Não existe fórmula mágica, eu sempre costumo falar que empreendedorismo é sair da sua zona de conforto. Empreender dói, porque você tá evoluindo, todo dia é matar um leão, todo dia é você tentar conquistar o cliente de uma forma pra converter a venda, né? Então não, não tem fórmula mágica, é trabalho. Naquele módulo de mentalidade empreendedora, de como se portar, hoje eu já mudei muito de coisa. Às vezes eu zoava muito, aí eu percebi que começou a vir um monte de clientes pro meu perfil pessoal, então eu percebi que eu preciso ter uma postura mais de empreendedora sem perder a minha essência. Antes do curso da Sabrina, eu não tava fazendo nem venda no site, nem venda, porque eu tenho um showroom e eu atendo o pessoal da minha cidade. Não tava fazendo nada, então com as copies, com as estratégias, eu consegui trazer as meninas pro showroom e conseguir fazer venda, tipo, pra uma menina de espírito santo. Falo muito dela na minha vida porque realmente mudou a minha vida, né? E aí, essa semana agora que fechou o curso da Masterclass, a Melissa me mandou mensagem, ela falou, Su, eu comprei o curso por causa de você. E ela me mandou o print falando que comprou e que tá, me mandou o primeiro módulo já, falando que tá, manda, então eu fiquei feliz porque eu consegui influenciar com dois mil seguidores, consegui influenciar uma seguidora a comprar o curso por indicação minha, porque realmente o que é bom eu falo, mesmo com mil seguidor ou nenhum. Eu falo pra todo mundo à minha volta. O conteúdo dela é tão bom que eu não pensei em nenhum momento no valor, tipo, ai, quanto será que é? Será que eu vou conseguir pagar? Eu só pensei, nossa, eu quero fazer, tô nem aí pro preço e eu só vou.